O que é que eu tirei tu aí? Tira a nossa Olha, só um mentirinho Não, eu quero que segure Só um mentirinho Vai segurar Segure aqui, tá bom Vai aparecer na pêbra do cuidado Tira aí, é no branco aí, tá bom É no branco aí, tem baita branco ali Aí, tira a nossa Obrigado Obrigado